Eu sou um bom lutador e ele vai trazer o melhor fora de mim e isso é o que eu quero, sabe? Vou deixar aí pra vocês, agora, traduzida e dublada as falas do Marvin Vettori nessa coletiva do Media Day, nessa coletiva agora de imprensa, tá? Para este evento que vai acontecer nesse próximo sábado. E aí Marvin, como está? Estou bem. Um pouco cansado, mas estou bem. Tudo bem. Eu sinto que Jared é um dos poucos caras no topo da divisão que você ainda não lutou. Você meio que vai lutar. Sim, sim. É por isso, porque você sabe que foi a única luta que eu não lutei praticamente. E eu quero fazer isso. E também me excita, porque ele pode ser um lutador que vai trazer o melhor de mim nessa luta. E é isso que eu quero, que você sabe, é uma boa oportunidade para mostrar o quão bom eu sou. Eu estava perguntando antes se você estava prestes de nada em uso dessa categoria, muitas lutas, toda essa coisa. Você sabe do seu potencial? Sim, mas eu não acho que... Eu não acho que ele sabia exatamente o que eu faria, porque eu estou melhorando constantemente. E eu definitivamente vou... Definitivamente será uma versão melhorada de mim, você sabe. Estou bem preparado. Estou um pouco melhor. No geral, eu quero dizer, com certeza, se estivéssemos por aí... E sim, sim. Nós definitivamente sabemos o tipo de lutador. Cara, essa luta será incrível. Essa luta será muito boa. É como se eu realmente quisesse ter o melhor desempenho da minha vida. Ele estava dizendo aqui antes que você... Que algumas pessoas o consideram um bom grapem, mas você estava na Atalândia trabalhando. Você teve um bom relacionamento com o Paulo Costa. O que você pode falar disso? Um bom grande em pau. Queria ser a primeira pessoa. Pode falar sobre isso? Então eu estou curioso. Por favor, por favor, por favor, continue, continue. Faça isso, por favor, sim. Venha, venha, traga, vamos, fale. Mais do que isso, como eu não posso recebê-lo, mas por favor, traga, apenas traga. É um grande drama de show, triple G. Venha, traga, vamos tentar apenas... Vamos lutar, cara. É só o que eu quero. É só o que eu quero. Vamos fazer isso. Vamos fazer. Estou pronto. Para ser honesto, por favor, vamos. Vamos fazer isso. Podem trazê-lo. Porque eu estou pronto. Estou pronto para tudo. Estou pronto para lutar. Estou pronto para dar o melhor de mim. Estou entrando aí para ser um dos melhores. Eu tenho isso em mim. Se alguém trouxer isso apenas... Estou aqui. Estou pronto para isso. Eu vou dar o meu melhor, vou sobreviver, vou fazer o que eu puder fazer. Estou apenas aqui. Eu não vou desistir nunca. Eles são muito fortes, são bons lutadores, mas nunca vão acabar comigo. Por favor, podem trazer qualquer um. Vamos lá, Jared. Pode vir. Acho que eu não vejo você tão entusiasmado para uma luta como essa, por causa do estilo específico. Você sabe, eu estou melhorando a cada luta. Estou crescendo, estou sendo um lutador melhor, estou sendo uma pessoa melhor a cada dia. Eu vejo essa luta diferente. Você sabe, a capacidade. Eu gosto de lutar mesmo, sabe? Eu gosto desse ambiente. Eu gosto, eu tenho capacidade de fazer ajustes na luta. Estou muito melhor, estou mais técnico, estou ficando mais solto, estou ficando mais relaxado. Estou adicionando coisas ao meu jogo. E é apenas isso. É como evolução em mim mesmo. Você sabe, é por isso que, não apenas como lutador, mas como uma pessoa. Estou sendo um homem muito melhor também. Eu acho que, você sabe, você acha que as apostas estão para essa luta estão certas. Vocês dois estão tentando voltar para lutar contra a Jade Zania. Querem vencê-lo de todas as formas. Vocês esperam conseguir essa luta em setembro ou algo do tipo. Contra a Robert. Sim, quero dizer. Mas isso é o que é para ser honesto. Eu quero pegar alguém depois dessa luta. Sabe, o meu foco é exatamente o que você disse. Sair daqui, apenas fazer uma ótima performance. Talvez finalizá-lo de forma espetacular. Fazer uma performance dominante. E depois disso, acho que tudo vai se encaixar, vai se desenrolar. Quero dizer, acho que talvez não seja oficial. Mas acho que a luta é isso. Eu quero dizer. Sim, quero que você saiba. Eu quero de todo jeito lutar novamente contra a Jade Zania. Sabe, eu quero absolutamente enfrentá-lo novamente. Embora eu não veja isso acontecendo agora. Mas tem o Eater que aí também vai ter a chance pelo título. Então vamos deixar acontecer. Então espero ser o próximo. Eu sou o próximo. Mas novamente eu não estou pensando nisso agora. Meu foco agora é apenas no sábado. O que você acha de toda coisa Robert Eater que estava falando sobre você? Bem, eu não acho que o Eater que vai ganhar. Mas a Destiny eu não sei, cara. Tem tanta coisa no mundo, sabe? Tanta coisa em jogo. Eu estava lá, agora eu não estou mais. Eu mereço mais. Não sei o que dizer, cara. Eu não sei. Você sabe? É estranho isso. É muito estranho, sabe? Alguns super brancos. É um pouco estranho toda essa coisa. Mas é assim. É assim. São gerações. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Vamos ver como vai se desenrolar. Mas estamos aqui para o show. Vamos ver o que acontece. Eu espero que tudo se encaixe. Vamos ver o que acontece.